Olá! Neste vídeo vamos apresentar como professores podem configurar suas turmas e listas de alunos. Primeiro, faça seu login na Khan Academy, clique no botão de navegação e em seguida clique em Painel do Professor. É nesta página que você vai encontrar os recursos para adicionar e organizar suas turmas. Para criar uma turma, acesse o Painel do Professor, selecione a aba Turmas e em seguida clique no botão Adicionar Nova Turma, que fica no canto direito da tela. Recomendamos que você crie turmas separadas para cada grupo de alunos que você ensina. Por exemplo, se você ensina o sexto ano Turma B da Escola Siga Aprendendo, recomendamos incluir estas informações no nome da turma. O importante é escolher um nome que deixe o seu Painel do Professor organizado e facilite o acesso. Se você já usa o Google Sala de Aula, poderá importar suas turmas com todos os alunos direto para a Khan Academy. Mas se esse não for o seu caso, comece dando um nome para a sua turma. Agora, vamos escolher um ou mais cursos para a sua turma. Role a tela para baixo para ver a lista completa de cursos disponíveis. Você pode escolher o curso de um componente curricular, como Física ou Biologia, ou um assunto específico, como Aritmética, por exemplo, além de poder selecionar o conteúdo de Matemática e Ciências por ano escolar. E não se preocupe! Caso mude de ideia, você pode editar o nome da sua turma e os cursos em qualquer momento. Agora vamos falar sobre como adicionar seus alunos às turmas. Existem formas diferentes de fazer a enturmação, por meio do Google Sala de Aula, usando o código da turma, ou adicionando seus alunos manualmente. Se você possui o Google Sala de Aula, recomendamos usá-lo para importar suas listas. Caso essa não seja uma opção, saiba que seus alunos também podem entrar em sua turma por conta própria, usando o código da turma. Compartilhe o código com seus alunos e oriente para que eles entrem na plataforma, na guia Professores, e insiram o código. Assim, eles serão automaticamente alocados em sua turma. Se seus alunos não têm conta do Google, você pode criar contas da Khan Academy para eles. Mas lembre-se, antes de convidar os seus alunos, observe que a Khan Academy presume que você já tem a permissão dos pais ou responsáveis de alunos com menos de 18 anos de idade no Brasil, ou 13 anos de idade nos Estados Unidos. Selecione a opção Crie as contas dos seus alunos. Ao criar estas contas, que chamamos de contas infantis, a plataforma gera automaticamente os nomes de usuários e as senhas. Você pode editar as senhas para seus alunos de acordo com sua preferência. E recomendamos que você faça o download da lista completa com informações de login e guarde nos seus arquivos, caso precise consultá-los no futuro. E atenção! Você só conseguirá baixar esta lista neste momento. Mas se você pular o download, não se preocupe. Você também receberá um e-mail com todas estas informações. Para manter sua lista de alunos atualizada, selecione uma turma e no menu vertical, selecione a guia Alunos. Lá você vai poder adicionar ou remover alunos e turmas. Se um novo aluno vai entrar na sua turma, clique no botão Adicionar novos alunos e escolha o processo de enturmação. Se um de seus alunos for transferido para outra turma, mas continuar sendo seu aluno, selecione o nome desse aluno e clique na opção Adicionar a turma. A partir daqui, é só adicioná-lo na turma correta. Depois disso, é interessante removê-lo da turma original, usando a opção Remover da turma. E a atualização será realizada com sucesso. Caso não seja mais professor de um aluno, selecione o nome dele e clique na opção Parar de ensinar. Isso vai remover o aluno de todas as suas listas e você não terá mais acesso aos seus relatórios de desempenho. Se quiser limpar a lista inteira de uma turma ao final do ano letivo, basta selecionar a caixinha da primeira linha e então clicar em Parar de ensinar. E atenção para uma dica. Você pode editar o nome de exibição de qualquer aluno, passando o mouse sobre o nome que quiser alterar e clicando na opção Editar nome de exibição. Digite um novo nome, salve ou aperte Enter e pronto. Essa alteração não aparecerá para o aluno e nem altera os dados que ele usa para entrar na plataforma. Para outras alterações na turma, vá para a guia Configurações. Aqui você pode editar o nome da turma, mudar o curso, excluir a turma, atualizar a sincronização de alunos com o Google ou sala de aula e ainda inscrever-se para receber um relatório semanal sobre o desempenho dos alunos. Para mais informações sobre a Khan Academy, acesse a página de ajuda e confira nossa sessão de perguntas frequentes. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado. 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 Obrigado.